Olá pessoal, meu nome é Sara Joiá e hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um e-bó para os amigos frutais do seu filho. Vocês vão precisar de algumas frutas, eu escolhi minhas favoritas, mas vocês podem escolher qual que vocês quiserem. Não importa a quantidade, tipo, uma melancia já serve. Qualquer coisa, uma coisinha já serve. Você vai precisar de uma boa quantidade de mel puro. O mel precisa ser de abelhas. Vamos precisar também de uma boa quantidade de alcaçada. Aqui eu tenho algumas ajubas, mas você pode pegar qualquer doce que seu filho preferir. Vamos precisar também de uma boa quantidade de amendoim. Agora nós vamos fazer uma máscara. Um, dois, três e... Então, aqui as frutas já estão todas cortadas em tamanhos pequenos. Então, agora você vai juntar os amendoim. E as jujubas, meu amor. E as jujubas, meu amor. Regue todo o mel. Esse ebó é muito recomendado para crianças que veem muitos vultos, que absorvam muito a energia dos pais ou até mesmo das pessoas que estão indo visitar. Então, você vai misturar tudo fazendo seus pedidos. Leve a criança até um jardim ou local com terra, um local seguro para realizar o ebó. Ela precisará estar de biquíni ou uma roupa bem confortável para que esse ebó seja feito no corpo. Sempre peça para que ela te ajude e comece desfazendo o ebó, que é o akaçá, sobre a terra, para ser a base do ebó. Neste processo, Iaunilé também estará recebendo esta oferenda para abençoar o crescimento da criança. Comece passando a mistura das frutas pela cabeça e vai deixando cair sobre o akaçá. A criança deve pedir por alegria, saúde, boas oportunidades e proteção. Vá passando tudo, fazendo com que seja divertido. Explique à criança que ela veio ao mundo para ser feliz e que com as bênçãos dos amigos do céu e dos orixás, ela nunca estará só. Cultuar os amigos do céu de uma criança proporciona que elas sejam abençoadas com longevidade, alegria, boas oportunidades e direcionamento na vida. Crianças, no geral, possuem muito mais conexão com sua comunidade no Orum do que geralmente a maioria dos adultos, já que por ainda estarem muito novas, ainda possuem um elo mais forte pela sua pureza. É na infância o momento de ensinar as crianças sobre o que é espiritualidade para que a fé cresça e jamais perca essa conexão ao crescer. Como crianças estão muito mais conectadas com seu Egber Orum, é normal que estes se mostrem mais presentes na vida de alguém durante a infância, por meio de sonho, que acaba sendo muito nítido e muito vivo. Por meio também de amigos imaginários, que na verdade, podem ser bem reais. Para que esses amigos possam abençoar e proteger essas crianças de todos os mares que possam aparecer na sua vida, é importantíssimo que a criança os cultue constantemente. Finalize o ebó com mais amendoim e algum doce, pode ser biscoito. A importância de tantos elementos doces é para que a criança não passe por desabores e amarguras da vida, para que seus sentimentos sejam bons e depois você rega tudo com o mel. Leve-a para casa, dê um banho de oriri, saião, de folhas frescas e desejo que sua criança seja muito e muito feliz durante toda a caminhada da vida na Terra. Sorte, Axé! Então, pessoal, cuidem dos seus filhos espiritualmente. O cuidado do nosso ori depende de vocês. Tchau! Hoje o barco Dá vontade de comer? Dá vontade de comer? Ah, caiu! Crianças que lombe, é bom! Tá com gosto de mel. Tá com gosto de mel? Minha sorca é pura, vai dar uma diabeteszinha. Sara, você já tá suja, Sara. Aonde? A sua blusa tá cheia de manga. A sua blusa tá cheia de manga. Ah! A sua blusa tá cheia de manga. O mundo depois mudou. Fecha de manga. Fecha de manga. Se você acha. allowinga todos os bens.